E aí, pessoal, tudo beleza? Estou aqui para agradecer a vocês pelos 100 mil inscritos. Batemos essa marca, em breve vai ter platinho aí no canal, né? É sempre um marca, uma alegria muito grande. Eu agradeço a todos vocês que têm acompanhado até aqui e vamos falar um pouquinho sobre quais são as perspectivas para o canal daqui em diante. O que eu pretendo colocar no canal? Vocês viram que o canal teve alguns conteúdos diferentes? Vai mudar para sempre? Mudou o nome do canal? Depois apareceu uns conteúdos esquisitos? Não, o canal vai voltar com as séries de construção que vocês tanto gostam. E para comemorar, eu estou planejando aqui retornar com a melhor série, para ser mais exato, a série que me motivou por anos. E eu fiquei anos construindo duas guitarras gêmeas. Então eu comecei a coletar aqui material de participantes, vai ter depoimentos, vai ter um material bem estilo Discovery Channel, especialistas comentando o que acontece nas cenas. Quem viu a série do violão, que virou uma guitarra art top, principalmente no começo eu tentei fazer um estilo mais cinematográfico, mais Discovery Channel e tal. Eu vou tentar seguir nessa linha, mas acrescentando aí as participações de especialistas. Então eu estou coletando esse material dos especialistas, com grandes participações até, e em breve vai sair essa série aí. Assim que eu conseguir juntar todo o material a gente lança oficialmente a série das guitarras gêmeas, que é a maior série. Quem não viu a série da Batedora, eu falo lá dela. É o primeiro episódio da Batedora, é uma introdução para essa série que a gente vai estar fazendo. A série Batedora inteira, na verdade, é uma introdução a essa série, porque foi um teste do protótipo do design. E aí a gente vai construir para valer, com grandes participações nessa série. Então talvez, enquanto eu estou editando aqui, ainda sai uma série menor, ou uma reforma, alguma coisinha mais curta, só para dar tempo de me organizar, que a ideia bateu aqui, deu vontade, eu resolvi chamar pessoas para participar. Então vai demorar um pouquinho aí, talvez uma ou duas semanas, espero, a gente começa com essa série. Talvez nesse intervalo apareça mais algum conteúdo. Sobre o tipo de conteúdo que está aparecendo, vocês sabem, eu gosto de várias coisas, e às vezes eu vou lá e posto conteúdo do que eu gosto. Então, ah, me empolguei com inteligência artificial. Fui lá, fiz vários vídeos sobre inteligência artificial. Com certeza não é o foco de muita gente. Eu gosto de produção musical. Fui lá, fiz vários vídeos sobre produção musical, fazia videoclipe em casa, assuntos que não tem nada a ver com o canal, mas que deu vontade, eu fui lá e fiz. Mas eu vi que a retenção de público foi bem baixa. Pouca gente quis assistir esses conteúdos e a gente vai voltar, não só pelo público, mas pelo foco do canal. A gente vai voltar com as construções e vai ser bem legal. Tem bastante projeto já filmado, eu vou tentar voltar a editar e vai ficar legal. Então você que estava ansioso aí, cadê as construções? Voltamos, vai ter construção e projetos sensacionais. E agradeço a todos vocês que estão aqui, se inscreveram no canal. É sempre legal ter vocês aí. Tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu. Toda glória, toda honra seja dado a Deus, a Jesus. Tudo que eu faço, faço para Ele. E é isso, pessoal. Agradeço. Só tenho a agradecer. São muitas alegrias. Agradeço a minha família. Agradeço a todos. Obrigado pelos 100 mil inscritos e vamos em frente. Tá bom? Em breve continuaremos com novos conteúdos. Um abração, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser.